Mano do céu, que frio é esse, Jesus amado. Mano, é sério, a única coisa que eu tenho vontade de fazer no meu dia a dia nesse frio é isso aqui, ó. Que frio! Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Nossa, João, por que você tá com essa coisa na cabeça? É porque eu sou meio que aquela coisa mesmo do idiota, assim, né? É. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve, a gente tá rumo a 4 milhões de inscritos, bro. É só você ir aí embaixo no botãozinho vermelho, tá vendo que tem um botão vermelho aí? Clica nele agora, ó. Clicou? Obrigado. 4 haters, agora você faz parte da nossa família, família do coração. Meu, é o seguinte, a minha irmãzinha Maria faz muito tempo que ela quer colocar um piercing, tá ligado? Tipo, um piercing no nariz. E aí a gente sempre falou, não, não, Maria, você não tem idade pra isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ela pediu muito, bro, muito mesmo pra poder colocar o piercing no nariz. E hoje a gente vai realizar o desejo da senhorita Maria e a inição de colocar o piercing no nariz dela. Nossa, João, o que sua mãe vai falar? Meu Deus do céu, o que? Gente, a minha mãe não sabe de nada. Isso vai ser uma surpresa pra minha mãe também. A gente vai lá comprar o piercing da Maria agora e depois vai na farmácia. A gente vai fazer uma burocracia de coisas. A gente não vai direto na farmácia furar o nariz dela, né? Porque o piercing que tem na farmácia não é um piercing que é tão bom. Então a gente vai comprar um piercing em um lugar específico e depois vai pro lugar da farmácia pra fazer aquele famoso furex, bro. Maria! Eu falei, Maria, pula com animação. Ela fez assim, ó. Coloca o replay. Vem, Maria! Hello, bro. Oi! Hello, bro. Oi! Maria, por que sua boca tá vermelha se passou o batom? É no frio que fica assim. Ah, Maria. Viu? Até a sua tá... Minha boca tá com cor de bunda mesmo, assim. Deixa eu ver se eu for marrom. Senhora Maria, como você se sente indo furar o nariz? O narizinho pequeno... Deixa eu ver, fica de lado. Maria, seu narizinho é muito bonitinho, pequenininho, ó. Tamanho de um dedãozinho, assim, ó. É, eu tô com medo e eu quero muito furar e a mulher não pode saber. Mas calma, você tá com medo ou você quer muito furar? Eu quero muito furar. O que prevalece? Eu quero nervoso, sabe? Mas o que tá prevalecendo? O seu medo ou a vontade de furar o nariz? Então vamos lá furar esse nariz, bro. Vou falar uma coisa. Eu tenho piercing no nariz. E Maria? Nossa, eu tô morena. Dói. Tá mesmo, né? Você tá queimada. Parece que se torrou no sol. Olha, coloca em você, ó. Olha eu. Branco, branco, branco. Mais pálido que leite. E a Maria é branca também. Tá tomando sol na laje aí, né, Maria? Então você tá nervosa, mas quer furar? Mano, vou falar uma coisa. A Gabi... Dói. A minha amiga, ela furou com oito anos, eu acho. O nariz? É. Com oito? E ela falou que não doeu. Aqui tem coragem. Ela até tem um vídeo no canal dela. Ela tem oito anos, furou o nariz. Não, ela tem onze agora. Tem onze, furou o nariz com oito. Postou no YouTube e falou que não doeu. Tem muita gente que fala, ah, furar o nariz não dói, furar o nariz não dói. Aí eu fui furar o meu. Terminei de furar o meu, o que aconteceu? Doeu muito, mano. Doeu muito. Saiu uma lágrima do meu olho assim, ó. Nossa senhora, que dor é isso? Então agora a gente vai lá comprar o seu piercing pra depois a gente ir na farmácia, pra depois furar e pra depois... Depois eu vou sair com o arzinho de furar. É. Pra depois morrer. Nossa, a Neuza vai jogar você da janela aqui, bro. Eu não queria falar nada não, mas eu perdi a chave do carro, hein, mano. Achei, tá no meu bolso. Eu não sou tão burro assim. Isso que é uma mulherzica do baile, ó. Friozão, ó o que ela tá fazendo. Lavando a louça, brother. Primeira vez no mês que tá lavando a louça. Primeira vez no mês que tá lavando a louça, tá aqui, ó. Foi só eu ligar a câmera que ela começou a lavar a louça. Olha isso, eu só quero jogar. Só jogar. Só jogar, ele quer. Não quero fazer mais nada. Gente, minha mãe não tava lavando a louça, não tava fazendo nada. Foi eu ligar a câmera e começar a gravar que ela veio aqui, ó. Falou, vou lavar a louça na frente do vídeo só pra fazer uma média. Só pra parecer que eu lavo, mano. Essa louça aqui, ele suja a noite toda. Mentirosa, bro. Não é verdade? Maria, vamos logo, vamos logo. Tô saindo com a Maria, hein, meu. Não vem encher nosso saco não que a gente tá indo pra balada. Fala aí, Maria. Balada. Duas horas da tarde a gente tá indo pra balada. Aqui, ó. Gente, agora olha como é tusco ficar dançando assim, sem música, sem edição, ó. A gente parece dois, 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 um bongoloide aqui, ó. Vamos logo, Maria Anderson, bro. Gente, pra quem não sabe, não me acompanha no Insta, eu comprei um carro. Esse aqui é meu primeiro carro. E, ó, se vocês quiserem que eu mostre mais do carro, comenta aí pra gente trazer um vídeo. Agora vai pro outro lado, Maria. Você não vai dirigir, não, bro. Olha aí, gente, a parte interna do carro, mais ou menos, ó. Só um spoiler, bro. Agora, Maria, você grava. Agora você grava, você administra as gravações. Porque eu tô dirigindo e eu não quero bater meu carro novo. Se vocês quiserem um vídeo vendo carro novo, fazendo alguma coisa com o carro novo, comenta muito aí embaixo, bro, que a gente vai trazer. Eu quero ficar a mesma cor. Mas você tá mais branquinha aqui do que você tava ali em cima. Ali em cima você tava bem mais morena. O pior é que a gente não sabe aonde comprar o piercing ainda. A gente sabe um bairro, que é aqui do lado do meu. Tem várias lojinhas. E em alguma dessas lojinhas tem que ter o piercing. E lembrando que não pode ser qualquer piercing. Porque se a gente coloca qualquer piercing. E ela, Maria, nunca ter colocado nada, pode ser que inflame. Imagina esse narizinho inflamado com um negócio desse tamanho, que é o vermelho, roxo, saindo aquele pus assim, ó. Que nojo, mano. Então agora a gente vai lá, bro. A gente chegou aqui em um lugar que é um pouco longe de casa. Os lugares que a gente achou que ia ter não tinha. E a gente tá aqui agora. A gente acabou de ver uma lojinha. Esperamos que tenha. Caso não tenha, a gente se ferrou. Maria, o que você tá achando? Que vai ter piercing nessa loja ou não? Eu acho que vai. Você acha que vai? Eu também acho que vai. Vamos lá agora. Mano, tinha piercing de orelha, piercing de sobrancelha. Meu Deus do céu. O que foi, Maria? Começou a chover do nada. Mano, eu comecei a gravar. Juro, eu saí e não tava chovendo. Aí do nada começou a chover que nem um doideira aqui. Deixa eu explicar, gente, a situação. Não tinha piercing. Tinha piercing de tudo. De sobrancelha, de orelha, aqueles bem grossos. Só que não tinha o piercing de nariz que a Maria queria. Então a gente vai ter que ir em outro lugar. Eu não sei cadê a chave do carro. Ah, tá aqui. Mano, a Maria fez uma cara agora. Mano, nós achamos o piercing. A gente acabou de sair da farmácia e a mulher falou que não pode furar o nariz da Maria por conta da idade dela, que tem que ser maior de idade, ou acima de 14 anos, parece, e com o responsável. Então, tipo, na hora que eu cheguei e falei assim, ah, é pra furar o nariz da Maria, que é minha irmã. A mulher na hora olhou e falou, não furo, não pode, não sei o quê. Ela é muito criança, não sei o quê. Tá que a Maria tá aqui. Cadê seu piercing? Não existe. Na farmácia, a gente não conseguiu. Tipo, mano, não teve nem... Nem cogitou, sabe? Eu nem pensei nisso. Então, tipo, pra Maria furar, ela teria que ir com a minha mãe e ter no 14 anos. Só daqui 4 anos pra ela furar. E vocês sempre falam, ah, a Maria nunca faz 11 anos. Maria, fala o dato do seu aniversário, vai. 6 de setembro. 6 de setembro, bro. Óbvio que ela tem 10. Ela tem que dar 6 de setembro pra ela fazer 11. Cacete, senão não dá certo, assim. E aí tem um lugar ali que é onde eu furei o meu nariz, só que é um lugar clandestino. Lá ele vai furar com uma agulha e tal. Vai doer um pouco mais, porque não vai ser com a maquininha de revólver. Só que vai furar. Então. Você quer ir? Certeza? Mano, a Maria tá querendo muito furar esse nariz. Eu tô com medo de levar ela lá nesse lugar. Você vai furar o quê? Você vai furar sozinha? Maria, tá doido. Mano, você... Meu Deus. Vamos esperar você fazer 14 anos, a gente volta na farmácia e fura direitinho. Porque, mano, imagina a fura que dá uma inflamação. Olha o tamanho do seu nariz, que bonitinho. Vai ficar assim, ó. O olho verde e o nariz assim, ó. Todo vermelho. O que é isso? Tá pisando no cocô? Tá limpando o pé de bosta aí, Maria? Não, 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 não. Não, não, não. Calma. Você quer muito furar? Não, Maria, não suja meu carro. Meu carro é novo, tadinho. O que que... Pô, tava pensando numa coisa aqui. Não, não suja. Para, Maria. Não, meu Deus do céu, para. Sai. Você não vai entrar no meu carro, você vai embora a pé. Sai. Posso até trancar o carro aqui, ó. Trancado, pelo amor de Deus. Você quer muito? Não, não, não. Para com isso, pelo amor de Deus. Tá com frio? Vai ficar com frio agora, tá? É só pra parar de ser teimosa. Ó, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou te levar lá, então, tá? Demorou? Ai, Maria do céu. Mano, eu tô com medo de ser preso. Eu posso ser preso fazendo esse vídeo aqui, bro. Então vai, limpa esse pé aí. Passa esse pé aí no banco. Que vai chover daqui a pouco, mano. Passa na árvore ali, ó. Que a árvore vai... É barro. Meu Deus. Você não vai entrar no meu carro. Vou embora, vou te deixar. Vou embora, vou te deixar. Pera aí. Eu vou fazer um negócio aqui do vídeo, tá? Tchau, Maria. Não vai no meu carro toda suja, não. Ela tá vindo... Ela tá vindo correndo. Tchau. Que foi? Que que você quer, Maria? Não. Vai ficar com frio. Você falou que queria sujar meu carro, Maria. Sai daqui. Tchau. Até a próxima, bro. Vamos jogar pela janela. Vem logo, entra aí, meu. Vem logo, vem logo. Eu não paro o carro. Vem. Agora é sério. Tá. Agora é... Vai, Maria, entra lá. Calma, pensa... Maria, você sujou tudo. Ela sujou tudo, bro. Olha isso que a Maria fez com o meu carro novinho, mano. Mano, Maria, você sujou ele inteiro. Não, não. Olha esse dedo. Parece que é cocô. Credo. Não, não. Não passa no carro. Olha, você tá sujando tudo. Ó, vamos fazer assim. Não, isso não suja. Eu tô com o pé assim. Deixa o pé pro alto que eu te levo lá então, tá? Tá. Você não vai sujar mais o carro? Não. Não vai. Foi sem querer que eu vim na água. E outra coisa. Você vai arrumar meu quarto? Tá. Pode ser? Eu vou te levar lá. Eu tô correndo um risco pra te levar lá, mas você arruma meu quarto. E vai limpar esse negócio aí também, que você sujou tudo de barra. Parece cocô. Deixa o piercing aí. Não pode perder esse piercing, pelo amor de Deus. Mas nesse lugar eu acho que ele tem piercing também. Tem outras cores aí, dá pra você escolher. Eu só não confio no piercing da farmácia. Por que você tá tão ansiosa, ansiosa assim, pra furar esse narizão aí, Maria? Deixa eu ver... Bicha doida. Vambora, vai furar esse nariz aí, que eu... Meu Deus, vou... Ó, nem o cinto eu coloquei, ó. Mano, a gente chegou. É na casa de um conhecido meu. Eu não sei se vai poder filmar lá dentro. Eu acho que... Quase certeza que não, né? Acho que ele não vai deixar filmar, pra não filmar a cara dele. Não sei. Porque, mano, é um lugar... Putz, Maria é muito perigoso. Maria, você tá querendo, Maria. Não, Maria. Não, é ele na frente, virando direita. Parei o carro aqui, é pra gente ir a pé até lá. Porque não dá pra parar o carro na frente da casa dele. Ó, vou contar até três, pra você pensar se você quer mesmo. Vou falar um, dois, três, você fala quero. Ah, João, me arrependi, não quero. Um, dois, três. Quero. Tá bom. Meu Deus, não vai ter o que fazer, bro! Eu vou até que furar o nariz dessa menina. Vou pegar uma faca, vou enfiar no seu nariz. Eu faço sozinha. Não, melhor levar no cara do que você fazer sozinha, né? Porque se eu levo no cara, é um lugar meio, assim, sujinho. É um lugar meio sujinho. Mas é melhor do que ela tentar fazer em casa sozinha e acabar se machucando. Mano, eu tô aqui já. A Maria vai furar o nariz agora, bro. Vai furar o nariz agora. Posso filmar? Não, pode não. Gente, eu não posso gravar nada. Vou desligar, vou desligar. Mano, eu vou filmar mais ou menos, mas olha bagunça aqui. Olha essas coisas. Daqui a pouco eu filmo. Volto aqui pra vocês. Eu tô com medo de ficar filmando. O cara falou pra desligar a câmera e tudo. Daqui a pouco lá vai estar com o nariz já furado. Vamos, Maria. Saia, só pra gente ver aqui direitinho como que ficou, bro. Não quero nem focar em você a câmera, ó. Doeu, doeu ou não? Dói, eu falei que doía. Todo mundo fala, não dá, não dói. Olha o que dói. Deixa eu ver que eu não vi direito, só vi no carro ali. Mano, ficou bom. O moço é meio bravo. Não é? Mas deixa eu ver. Ah, ficou bom. Deixa eu ver se ficou vermelho. Ah, nem ficou tão vermelho. Eu só achei que esse piercing é muito grande pro seu nariz, entendeu? Acho que a gente tem que arrumar um piercingzinho menor. Eu acho que você tinha que colocar um igual o meu, assim, sabe? De pedrinha. Que eu acho que ia combinar mais com você. Porque seu nariz é muito pequeno. Olha aqui. Parece que o furo tá lá em cima, mano. Parece que tá tudo errado. Maria do céu, será que ele não furou errado não esse seu nariz aí? Pula aqui. E agora? O que vai fazer pra chegar em casa? Vai chegar assim. É, vai ficar assim a vida inteira, né? A Maria até os 20 anos, assim, ó. Fala, Maria, que é isso? Fala, tô com gripe. Fala, nossa, que gripe é essa? A gripe da vida inteira. Vamos logo. Ai, meu Deus. Eu tô com medo porque eu vou levar bronca também. Não vai ser só a Maria. A Maria vai levar. Vai. Só que quem levou a Maria lá? Eu. Quem vai se ferrar? Eu. Quem vai se ferrar? A Maria também. Então vamos se ferrar juntos. Vamos nessa, Maria. Mano, cada vez que a gente chega mais perto de casa, eu vou ficando cada vez com mais medo, Maria. Você vai entrar primeiro que eu. Mano do céu. Eu ferrou, ferrou, bro. Ai, Maria, eu tô com medo. Neuza, Neuza, Neuzinha. Deixa eu te falar. A Maria tem uma surpresa pra você, tá? Que ótimo. Pode ser não tão boa. Vamos ver. Vamos chamar ela aqui, tá? Só espera, espera. Maria. Vem, Maria. Cola. Vem com a mão no nariz. Tampando mesmo. Vem rápido, vem rápido. Vem logo, Maria. Vem logo, vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Mãe. Oi. Vem cá logo, cacete. O que foi? Quebrou o nariz? Surpresa pra você. Quer tirar a mão? Oh, meu Deus. Você furou o nariz? Você colocou o piercing? Quem mandou você fazer isso com a menina? Quem fez isso? Me fale, Maria. Vocês vão lá apanhar. Ah, que coisa. Tô lá pra vocês. Bro, não quero empurrar. Trollagem com os inscritos. Trollagem com os inscritos. Debbie for haters. Debbie for haters. Meu Deus, ela colocou um piercing. A gente só colocou um piercenzinho, bro. Ai, meu Deus. Oh, você vai apanhar. Jesus amado, bro. Gente, calma, calma. Vocês foram muito trollados, mano. Mais uma dancinha da trollagem. Foram trollados. Foram trollados. Foram trollados. Debbie for haters. Debbie. Meu Deus, ela colocou. Tá vendo? Vocês falam, João, trola a Maria. Maria, trola o João. Trola a sua mãe. O que a gente fez? Juntando todo mundo e trolando vocês, bro. Quem é que furou meu nariz? Quem falou? Meu pai. O lugar clandestino. Era meu pai falando. É, não pode chovar assim aqui. É nóis, rapaziada. A Maria não furou o nariz. Ela é muito nova pra furar o nariz. Ela só tem 10 anos, tá? Até o ano. Então, pra você que é criança e tem vontade de pôr um piercing, tem vontade de pôr alguma coisa que sua mãe não deixa, espera que vai ter a hora certa pra você fazer isso. Porque quando você é criança, às vezes você se arrepende de fazer as coisas, tá vendo? Eu fiz isso aqui, ó. Mas eu tô aqui, arrependido. Eu sou idiota. Eu fiz aqui com 16. Com 16 anos eu furi o nariz, gente. Então, espera, bro. Tá ligado? Vai ficar tudo numa boa. E você não precisa dessas coisas superficiais pra ficar bonito, pra ficar bonita. Você é bonito, você é bonito. Você é linda, você é linda, brother. Então é nóis, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, bro. O que vocês acham de botar um piercing aqui? Eu não. Querendo, tava no seu nariz.